Mano, vocês já se perguntaram como as aranhas produzem teia? Porque tipo assim, a gente vê o bagulho tudo feito lá, mas como que sai tudo aquilo de dentro da aranha? E obviamente que tudo isso tem uma explicação e é bem mais interessante do que vocês aí imaginam e eu vou explicar pra vocês, se liga. Fala seus bichos do mato, vocês tão bom? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, aranhas não produzem teia e sim na verdade ceda. A ceda é o que sai do fiofó da aranha e a teia é basicamente o barraco dela, então a teia é o que ela constrói. Olhando para o abdômen, mais especificamente na região ventral, vocês vão poder analisar ali o ânus. Mas para de olhar o fiofó da aranha. Já que o fogo é mais interno, estamos falando de uma estrutura chamada de glândula sericígena. E essa glândula é que é responsável por liberar uma proteína que vai fazer essa ceda toda. Ela não guarda esse fio de ceda todo dentro dela, já que essa proteína está em estado líquido. E aí, meu querido, a partir do momento que ela libera essa proteína que entra em contato com o ar, acaba se solidificando e virando a ceda. A partir daí ela utiliza uma outra estrutura que fica também no fiofó que é chamado de fiandeira. As fiandeiras têm o propósito de liberar e direcionar esses fios de ceda.